Vitor foi dependente por 15 anos. Por causa do vício, largou os estudos, se afastou da família e até roubou. Há dois anos, ele está longe do crack. O vendedor ambulante faz parte de uma minoria. Para muitos, o caminho das drogas é sem volta. Alguns que eu cheguei na época que eu usava droga, quando eu passo por eles, eles até olham para mim e perguntam, e aí? Eu falei, e aí? Ele falou, e aí? Eu falei, agora eu não uso mais. Eu estou fora. Essa vida não pertence mais. Mas é difícil? Mas é difícil. Ele até pergunta a mim, como é que foi que você fez para você sair dessa vida? Eu falei, para você sair dessa vida, só você ter o apoio de sua família e ter algo mais, como centro de recuperação, outras coisas que às vezes faltam perto desses jovens. De acordo com o relatório das Nações Unidas sobre drogas e crime, o Brasil é o país do continente americano com o maior número de apreensões de crack. Só na Bahia, entre 2009 e 2010, a polícia retirou das ruas mais de uma tonelada e meia de crack e cocaína. Não há estatísticas precisas sobre o número de usuários, mas o consumo de crack cresceu tanto nos últimos anos que o próprio Estado já considera o problema uma epidemia e reconhece que mais de 80% dos crimes na Bahia tem relação com o uso e a venda de drogas. Representantes da sociedade civil, políticos e autoridades do Estado se reuniram na Assembleia Legislativa para discutir o assunto. A sessão foi proposta pelo deputado Cidelvan Nóbrega. Ele quer instituir a Semana Estadual de Prevenção às Drogas. Esse encontro é um encontro onde a gente vai poder discutir com mais profundidade esse tema e ver o que a gente pode contribuir para que a gente possa derimir esse grande número de usuários. O secretário de Segurança Pública disse que as ações de combate ao tráfico ajudam, mas sozinhas não resolvem o problema. Nós temos problemas sociais enormes para serem combatidos, como a questão do emprego e da educação também, de uma classe que às vezes usa o tráfico como meio de subsistência para sustentar, já que não há outras oportunidades de vida. Então temos que encarar, sim, de todas as formas, como a questão social, de saúde pública e também atentando para a questão repressiva, que é o nosso papel que vamos continuar a fazer. Segundo o secretário da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, um plano de enfrentamento ao abuso de drogas já foi elaborado e vai ser apresentado ao governador. Um plano estadual em que contempla várias medidas, vários projetos, incluindo a questão das comunidades terapêuticas, a questão dos diversos órgãos do sistema de saúde, da assistência social e esse plano objetiva, em síntese, fazer com que todas essas instituições atuem em rede.